Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. A campanha e a fronteira oeste foram as regiões mais afetadas pelas chuvas e principalmente os ventos que atingiram o estado na madrugada de hoje. Em São Borja, ventos superiores a 100 km por hora destelhou casas e derrubou árvores e postes de eletricidade. Em Bagé, houve interrupção no fornecimento de luz. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para a incidência de novos temporais, queda de granizo e inundações em grande parte do estado ainda nesta terça-feira. No município de Canoas, na região metropolitana, os reflexos e cheios do mês passado podem se agravar ainda mais em alguns bairros. A prefeitura tenta minimizar os estragos acumulados. No bairro Rio Branco, em Canoas, um dos mais atingidos pelas tempestades de outubro, as marcas da destruição estão por todos os lados. Nas ruas, muitos entulhos. Eles estão recolhendo isso aí, a gente não pode, porque tinha dos dois lados da rua, desde o começo tinha dos dois lados, ontem eles já vieram até aqui. Tá feia a coisa, né? Tudo quebrou aqui, lá no fundo, tudo. Na casa de Dona Maria de Lourdes e também na dos filhos, todas localizadas no mesmo terreno, o telhado já foi substituído parcialmente. Mas as dificuldades são muitas. Faltam telhas no mercado, lona na prefeitura, a mão de obra está escassa e os preços dos materiais, segundo ela, abusivos. Está difícil reconstruir a vida. A minha já era uma casa velha, uma casa nova, né? E com a umidade estragou mais, né? Minha casa madeira. A prefeitura está com uma força-tarefa desde o dia 15 para reparar os estragos do temporal. De lá até o último domingo, já foram recolhidos 26 mil metros cúbicos de entulhos. Durante essa semana, o trabalho está concentrado no bairro Rio Branco. 22 caminhões e 5 retroescavadeiras atendem exclusivamente a região. A prefeitura mantém ainda dois pontos para depósito de materiais e entulhos. O ecoponto verde no quadrante sudoeste do bairro Rio Branco, na rua Hermes da Fonseca, número 1770. E o ecoponto vermelho no quadrante sudeste do bairro Niterói, na central de triagem Jorge Lanner, na rua G, número 141. O que nós estamos pedindo hoje para o município? Para que ele evite de colocar, quando nós não estiver passando a rua, evitar de colocar os seus entulhos ou levá-los para os nossos ecopontos, que estão abertos durante as 8, às 18 horas, sábados e domingos e feriados, para receber. Com a perspectiva de mais chuvas, a falta de telhas é outro problema. Quase ninguém na Rio Branco conseguiu telhado. A minha filha conseguiu 10 e está parando na casa de uma amiga lá, porque não tem como ir para dentro de casa com as crianças. E eu também. O município realiza um cadastro dos moradores que necessitam telhas. Esse cadastro é encaminhado à Defesa Civil, que faz a vistoria. Constatada a necessidade e a situação de carência do morador, a demanda entra no cronograma de entrega. A Prefeitura informa que todos os moradores que se enquadram nos requisitos da Defesa Civil vão receber o material. Terça-feira de instabilidade no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, chove com trovoadas ao longo do dia. A máxima atinge os 26 graus. Novo Hamburgo também tem risco de temporal e temperatura de 28 à tarde. A chuva forte também atinge o litoral norte. Faz 25 graus em Tramondai. Nosso assunto agora é Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos agora à Praça da Alfândega, centro da capital, onde está Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Como é que está a chuva? Está afetando o movimento aí pela feira? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pois é, antes de falar da movimentação por aqui, olha só como está o tempo no centro de Porto Alegre. Chove bastante. Quem passa por aqui, é claro, vem com uma sombrinha ou um guarda-chuva e aproveita aqui as áreas cobertas para não se molhar. Agora a gente vai mostrar para vocês como está a movimentação. Não é muito grande, é claro, já é esperado para um dia de chuva, mas tem gente sim aqui olhando os livros, comprando também. E vamos tentar conversar com alguém. Olá, tudo bem? Tudo bom. A chuva não atrapalhou? É bom vir com chuva, mesmo com chuva, para a Feira do Livro? É, sempre é bom vir, né? Tem bastante promoção, tem que aproveitar agora. Você veio procurar algum livro especificamente? Não, não, estou procurando mais cebos mesmo, uns títulos meio antigos, que não se encontra mais em livrarias, né? E pelo preço também. Encontrou boas ofertas? Encontrei. Tá bom. Muito obrigada. Bom, e milhares de pessoas circulam aqui pela Feira do Livro de Porto Alegre nos 17 dias de evento. Mas será que há um perfil do frequentador da feira? Pois é, o que a gente vai saber agora na reportagem da Clarissa Lima. Na Feira do Livro de Porto Alegre, a variedade de títulos de obras é proporcional à variedade de pessoas que frequentam o evento. São milhares de visitantes que se cruzam no deslocamento de uma banca à outra, cada um com sua história de vida e um motivo para estar aqui. A chegada do primeiro filho foi a razão para este jovem casal visitar a feira. O futuro papai, incentivado pela futura mamãe, quer aprender com os livros sobre a paternidade. Pra ele vai ser bom, né? Que aí já vai aprender um pouquinho, né? Como lidar com o criança. Primeira viagem não, que a gente costuma criar os irmãos, às vezes, e daí a gente aprende um pouco. Mas o da gente é outra coisa, né? Já o objetivo desses dois irmãos é bem diferente. Theo, de 12 anos, tem fome de leitura e está em busca de uma obra de ficção científica. Tô tentando achar um livro, só que eu não tô achando. Qual é o livro? É o livro 2 da série Academia Jedi. Já o caçula, de 8 anos, tem fome é de comida mesmo. Tô gostando mais das comidas que tem aqui. Muitos visitantes da feira vêm de longe. O Alfredo é psicólogo, porto-alegrense, mas está fora da capital gaúcha desde 1997. Ele vive em Paris, onde ele atua na área de psicologia e veio pra uma conferência aqui na capital, justamente na semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Alfredo, o que que tu tá achando da Feira do Livro? Ótimo pra mim, tá sendo um prazer. Fazer muitos anos que eu não tinha visto a Feira do Livro, ou seja, uns 15 anos, eu acho. Não conhecia toda essa extensão, então é um prazer que tenha coincidido essa conferência nesse período do ano, né, então caiu legal. Esse público tão diversificado e às vezes difícil de classificar é observado por Sônia Zanqueta, que há quase 20 anos atua na coordenação da feira. Nós temos público de todas as faixas etárias, de todos os segmentos da sociedade, todo tipo de interesse. Nós temos mais ou menos um terço do nosso público vem de outras localidades, o que mostra que a feira é muito amada não só pelo porto-alegrense, como pelos gaúchos, né. Recebemos também visitas de outros estados, sobretudo os estados mais próximos dos países vizinhos, né. Todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, que têm em comum o gosto pela leitura, sabem do que um livro é capaz. Dá um panorama completamente diferente daquilo que tem no dia a dia, seja filosofia, seja até um livro de romance, ficção, ele te ensina a pensar de outra maneira no dia a dia. Os protestos de caminhoneiros nas estradas gaúchas perderam força na manhã de hoje. Apenas dois trechos de rodovias estaduais contam com bloqueios parciais. Durante a noite houve registro de apedrejamento em caminhões em Camacuã e em Três Cachoeiras. O ponto mais forte pela manhã foi na ERS-122, em Caxias do Sul, mas por lá o trânsito foi liberado por volta das nove horas, depois que o Ministério Público obteve uma liminar da Justiça, proibindo o bloqueio da rodovia e de estradas da região. Os caminhoneiros que realizarem protestos trancando rodovias pelo país poderão ser multados em cerca de R$ 1.900. Mais de um ano após o início da implantação do sistema, que inclui GPS e botão de pânico nos táxis de Porto Alegre, o processo ainda não está finalizado. Há reclamação por parte dos taxistas e também preços mais altos para os consumidores. Porto Alegre tem uma frota de quase 4 mil táxis. O sistema de monitoramento custa para os motoristas 17 bandeiradas, cerca de R$ 82 por mês. Segundo a EPTC, a antecipação da bandeira 2, das 10 para as 8 horas da noite, aumenta em 30% o valor da corrida. Esse reajuste cobriria os custos do sistema. O sindicato dos taxistas afirma que o aumento da bandeira 2 não está vinculado ao serviço. Eu não sei de onde surgiu a ideia de que a ampliação do horário da bandeira 2 seria para cobrir o GPS. Nós temos essa bandeira antiga, muito antes de falar em monitoramento, o sintaxe lutava pela ampliação do horário da bandeira 2 e mais, para usar a bandeira 2 nas 24 horas do dia nos meses de dezembro. Há exemplos do que acontece em todas as cidades-sedes da Copa. Esse pequeno botão do pânico e o GPS compõem um sistema de monitoramento para tornar o serviço mais seguro. Mas taxistas e usuários estão pagando mais caro por um serviço que, na prática, não está funcionando. Para que serve o botão de pânico atualmente? Para nada. A única coisa que funciona efetivamente é o pagamento do taxista para a EPTC, porque se ele não pagar, ele sofre uma coação da EPTC, então ele é obrigado a pagar. Dário é taxista há 31 anos. Ele mostra a guia de pagamento do serviço que paga há 8 meses e que, segundo ele, nunca funcionou. A gente está pagando esses valores aí e não funciona como é mesmo. No meu carro não está funcionando. Na tela da sala de monitoramento da EPTC, é possível ver o aplicativo que acompanha o GPS dos táxis. Conforme a empresa, quase todos os veículos têm o sistema em operação. E só neste ano, o socorro eletrônico ajudou a resolver 20 casos. Comprovamos que o sistema funciona. Eventualmente, alguma questão de delay ou até de localização ou de atualização. E a gente tem resolvido pontualmente, mas o sistema está funcionando. Ele já ajudou a solucionar pelo menos 20 situações envolvendo furto, roubo ou até sequestro de motoristas. A EPTC afirma também que, em breve, vai formalizar com a Secretaria de Segurança Pública o socorro via botão do pânico. Botão do pânico é mais uma garantia para o taxista, uma segurança para o taxista, também para o usuário, mas especialmente para a categoria. A gente vem finalizando o convênio, são questões legais, mas a gente já está fazendo monitoramento aqui. Falta apenas algumas questões legais para o serviço ser monitorado 24 horas e aí sim funcionar a pleno a ideia de que foi concebida no sistema do GPS. Daqui a pouco a gente volta lá da Praça Talfânica com mais informações da Feira do Livro de Porto Alegre. E os livros podem ser um bom presente de Natal, mas quem está com o orçamento apertado precisa tomar cuidado porque a Nandblense está crescendo no Estado. Em outubro, por exemplo, aumentou 8,16% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Contas atrasadas e o consumidor vive aquele dilema. O 13º chegando e crescendo também a vontade de renovar a casa. E ainda tem os presentes de Natal. Dá para resistir? De tudo um pouco, né? Tem que economizar, ver as contas e depois ver o que sobra para o presente, né? Porque hoje em dia a crise está complicada. Pesquisa do SPC Brasil aponta crescimento da inadimplência no Estado. E não é só porque o consumidor não está sabendo administrar o orçamento doméstico. Os juros altos no cartão de crédito, no cheque especial e até no crediário próprio das lojas dificultam a quitação dos débitos. Isso faz parte do que? De um contexto que nós estamos vivendo de aumento de taxa de juros e efetivamente uma redução da agilidade de empregabilidade no Estado e no Brasil. Mas o credor também tem o seu dilema. Abre ou não diálogo para uma renegociação dentro das possibilidades financeiras do devedor. É, não tem jeito. A estratégia do varejo para que as lojas voltem a ficar cheias de clientes nesta época em que o 13º está chegando aí é contribuir para a saúde financeira dos consumidores. Nesta loja há bons descontos e até parcelamento da dívida dos seus clientes. Nós procuramos abrir justamente essa oportunidade para o cliente para colocar em dia as suas contas, as prestações e aí sim fazer com que ele volte, voltar e consumir de novo. Voltar a ter crédito na praça é bom, mas não deixar o consumidor desequilibrar o orçamento pessoal é melhor ainda. É, agora a gente tem que dar uma, controlar, dar uma olhadinha, ver qual é o preço, se está mais baixo, se está um pouquinho mais, né? Tem que dar uma segurada, né? A situação atual, ela está sendo, apesar de lamentável para todos, ela está sendo uma grande escola para esses milhões e milhões de brasileiros que entraram dentro de um universo novo de consumo, mas não sabiam administrar seu dinheiro. E cientistas de diversos países estão reunidos na URGS em Porto Alegre para apresentar pesquisas atualizadas sobre a evolução biológica. O workshop trouxe pesquisadores da Noruega e Inglaterra para trocar experiências com os cientistas da URGS. Segundo os organizadores, as pesquisas em genética feitas aqui têm colocado o país entre os maiores do mundo. A genética brasileira, na verdade, é privilegiada nesse ponto porque se iniciou lá no início do século passado justamente em termos internacionais. Então, nós estamos sempre, não digo na ponta, lógico, aí é Estados Unidos, mas perto. Um dos palestrantes veio da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. William McGrew descobriu que os macacos usam ferramentas de pedra de forma inteligente na África. Em contato com os pesquisadores brasileiros, eles concluíram que o macaco prego, um dos mais comuns na América do Sul, também tem os mesmos hábitos. É uma pesquisa recente, tem cerca de 10 anos, e confusa, porque algumas vezes podemos confundir com a arqueologia humana. Portanto, é um desafio. Bom, e o Rio Grande do Sul conta com 20,5 doadores efetivos de órgãos por milhão de habitantes, acima da média nacional de 13,4. Porém, em quase metade dos casos de possíveis doadores, a família ainda recusa a doação. Agora, a cooperativa Unicred, Porto Alegre e o grupo Los Três Plantados lançaram uma campanha de incentivo à doação de órgãos com o mote O Melhor Instrumento é a Voz. E sobre essa questão de doação de órgãos, nós vamos falar agora com o cirurgião cardíaco Nicásio Tanaka. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, houve essa parceria entre a Unicred e o grupo Los Três Plantados que a Unicred que lançou essa campanha a respeito dessa doação de órgãos. O objetivo de incentivar a doação de órgãos. Isso. Na verdade, o objetivo principal dessa campanha é tentar conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Porque ainda existe um temor por parte das pessoas em relação a se doar os órgãos. Até o ano de 2002, se tentou implantar um sistema em que a pessoa, teoricamente, quisesse doar, ela se manifestava em vida e, a partir desse momento, ela seria uma doadora. E, de 2000 para cá, caiu, voltou o que era antigamente. Hoje em dia, a pessoa só pode ser doadora desde que a família autorize a doação de órgãos. Mesmo que ela se manifeste em vida, dizendo que é doadora, só pode ser feita retirada com autorização da família. E qual é a justificativa geralmente dada pelas famílias no fato de não ocorrer essa doação? A impressão que se tem é que tem muito aspecto místico, religioso, cultural. Para você ter uma noção, nós, Brasil, ou qualquer outro país da América Latina que somos considerados de terceiro mundo, fazemos transplantes há vários anos. O Japão, por exemplo, que é um país que é considerado o primeiro mundo, por questão religiosa, eles não faziam transplante até alguns anos atrás. E eles conseguiram passar por essa barreira e já começaram a fazer transplantes também. Então, tudo impacta. E a falta de esclarecimento da população em geral eu acho que é o fator mais importante, porque as pessoas não têm noção do que é a morte encefálica, propriamente dita, e o coma. Existe uma diferença entre coma e morte encefálica. O coma, você pode ter um coma que dura alguns dias, algumas semanas ou até mesmo alguns anos, mas a pessoa continua viva, ela tem fluxo cerebral, fluxo sanguíneo cerebral. Diferente da morte encefálica, onde não existe fluxo sanguíneo e ele é considerado como... Pois bem, as pessoas muitas vezes têm medo desse risco, de não ocorrer a morte comprovada e mesmo assim acontecer de retirar órgãos. Existe esse risco? Não, não existe esse risco porque assim, existe um protocolo de morte encefálica. Então, esse protocolo, ele é cumprido num período de 24, 48 horas, são dois médicos, normalmente neurologistas ou neurocirurgiões, que fazem a avaliação para não ter nenhum viés. Um faz a primeira avaliação algumas horas após, o segundo médico vai e faz essa segunda avaliação. Existe também um exame de imagem que deve ser feito, pode ser por eco, pode ser por cateterismo, pode ser por uma tomografia. Então, tem que ter um exame de imagem para comprovar a ausência de fluxo sanguíneo cerebral. E falta muita informação para a população. Eu vou citar um exemplo. Chiquinho Scarpa, que é um socialite do Rio de Janeiro, ele pegou e juntou toda a imprensa, convocou a imprensa para ir na casa dele, ele simplesmente cavou um buraco enorme, e ele convidou todo mundo lá para ele fazer o enterro de um Rolls Royce dele. Todo mundo ficou lá. Mas, que coisa, o cara vai enterrar um carro? Isso aí é falta de ter o que fazer? Está querendo ser igual um farol que enterrava as fortunas junto com ele nas pirâmides. E na hora que estava todo mundo reunido, o Chiquinho Scarpa surpreendeu muita gente, porque ele chegou assim. Eu reuni todo mundo aqui para mostrar que o que eu estou enterrando aqui, na verdade, é muito inferior ao que é enterrado. Várias fortunas são enterradas. Aí ele entrou no esquema do transplante de órgãos, que as pessoas não estavam doando os órgãos dos familiares, e esses órgãos estavam sendo enterrados. Ou seja, tesouros, fortunas, estavam sendo enterradas que poderiam salvar outras vidas. Exatamente. Como é que você está desenvolvendo essa campanha que se chama O Melhor Instrumento é a Voz? A Unicred entrou juntamente com o grupo Los Três Plantados. E esse grupo, pelo que me consta, são três músicos que foram transplantados. E eles, inclusive, parece que fizeram uma música com uma letra incentivando a doação de órgãos. Que provavelmente vai estar disponível na mídia muito em breve nessa campanha da Unicred. Uma campanha, então, para fazer conscientizar, é importantíssima essa questão de conscientização das pessoas, das próprias famílias, principalmente a questão de conscientizar de transplante de órgãos, doação de órgãos. Acerto. Agora estamos com o Nicássio Tanaka, que é cirurgião cardíaco. Muito obrigado, agradecemos muito a tua gentileza, muito a tua atenção aqui conosco, no canal aberto. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado. 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 O dia é de tempo instável na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 26 graus à tarde. Passo fundo na região norte tem pancadas de chuva e máxima de 28. Há condição para temporais no noroeste do estado. A máxima chega aos 26 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. Sessões de autógrafos são destaque de público na Feira do Livro da Capital. Em instantes, a compultura auxilia no tratamento de dores dos animais. Apoio House On A Home Store na Feira do Livro da Caxias do Sul na Feira do Livro da Caxias do Sul e na Feira do Livro da Caxias do Sul Os termômetros em Uruguaiana na fronteira oeste marcam 27 graus. A previsão é de chuva forte ao longo da terça-feira. Assim como em São Borja. A tarde vai ser quente, 29 graus. Alegrete também tem fortes instabilidades. A máxima atinge os 26 graus. Na Zona Norte de Porto Alegre, a Escola Estadual Maitá está interditada por conta do transbordamento do sistema de esgoto. Mais de 500 crianças estão sem aulas desde a semana passada. Em vez de alunos na sala de aula, sapos. Sim, sapos. Os mais de 500 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maitá, no bairro Sarandi, estão sem aulas desde quinta-feira da semana passada. Os alagamentos na escola são comuns. Mas, na última terça-feira, a tubulação da rua entupiu e a escola ficou inundada, só que dessa vez com esgoto. O DEMAI nos deu uma ajuda, tiveram na escola, desentupiram o esgoto que estava aqui do lado da escola. Foi depois que eles entupiram esse esgoto que essa água baixou. Então, isso nos comprova que o problema das inundações da escola não é um problema característico da escola. É um problema característico de alguma questão do saneamento em torno da escola. Direção e funcionários estão trabalhando em regime de mutirão para fazer a limpeza. Localizada em uma comunidade carente, a escola tem poucos recursos e precisa de vários reparos. Manter as crianças motivadas e dentro da sala de aula é um desafio para os professores. A gente se questiona a todo momento que tipo de pedagogia que a gente pode usar para poder fazer com que o nosso aluno tenha prazer de vir para a escola. Porque são por eles, né? Porque se a gente não sonhar, ainda mais com os arredores da nossa escola que tem outros atrativos, então, eu acho que isso é o que nos faz mover e acreditarmos na educação. É por isso que hoje nós estamos aqui. As aulas na Escola 1 e Itá devem ser retomadas amanhã. A direção vai convocar o Conselho para estabelecer um novo calendário para a recuperação das aulas. Feira do Livro de Porto Alegre. Foram conhecidos os nomes dos finalistas do Prêmio Assorianos e Literatura de 2015. E quem tem as informações é a Lívia Guilherman que está lá na Feira do Livro de Porto Alegre no centro da capital. Lívia. Marcelo, pois é, a lista foi divulgada pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre através da coordenação do livro e da literatura. Os nomes concorrem em dez categorias no 22º Prêmio Assorianos de Literatura e no 6º Prêmio de Criação Literária que tem como foco a literatura juvenil. O júri, composto por personalidades do setor cultural, avaliou ao todo 240 títulos inscritos por autores, artistas gráficos e editoras. Os vencedores de cada categoria recebem um troféu criado pelo artista plástico Chico Stockinger e também o que ganhar o livro do ano concorre a 10 mil reais. E a tradicional noite do livro, a noite da premiação vai ocorrer no dia 23 de novembro no Teatro Renascença às 8 horas da noite. Quem quiser conferir a lista completa dos finalistas é só acessar o site coordenaçãodolivro.blogspot.com.br ou facebook.com.br Bom, já que estamos falando de literatura, vamos mostrar agora uma reportagem sobre um dos destaques aqui da Feira do Livro que é a sessão de autógrafos. O público vem sempre em busca do autógrafo do autor. Praça de autógrafos no coração da feira espaço que reúne autores consagrados e também novos nomes da literatura. Aqui os flashes não param e não é para menos muitas vezes é a única oportunidade que os leitores têm de conhecer pessoalmente os escritores. Para mim é importante o contato com o autor prestigiar o autor. Quando eu estou lendo assim eu adoro me lembrar das palavras que ele me as orientações que ele já me deu agora. Para o patrono da Feira do Livro ter a assinatura com a letra do autor é uma recordação inesquecível. Ele lembra como conseguiu o autógrafo do escritor moçambicano Mia Couto. Eu queria ter esse autógrafo dele. Aí eu descobri que um amigo meu trabalha com arquitetura enfim estava viajando para Moçambique para vistoriar obras que estavam trabalhando tu procura o Mia Couto para mim lá em Moçambique e se procura ele foi lá no Mia Couto pegou o autógrafo do outro lado do oceano para Adilan Camaro botou a Mia Couto isso é inestimável. E na praça de autógrafos tem gente estreando com o primeiro livro. É super legal primeiro que eu estou participando de uma feira que é nova é muito conhecida no país inteiro eu não sou do estado então ser tão bem colhida por uma feira tão reconhecida nacionalmente é uma experiência super bacana. e outros experientes assinando quatro títulos. A gente escreve é para o leitor né então esse contato com ele essa convivência além de tudo é uma forma de reanimar a seguir produzindo livros. E tem casos como o de Alciche Uiche que mesmo já tendo lançado o livro fez questão de estar na feira. Esse livro já foi lançado só em Porto Alegre já foi lançado três vezes mas eu sou um apaixonado pela feira eu não ia deixar de vir aqui de jeito nenhum mesmo que fosse para dar dois autores. Luiz Gil lembra que no evento também está a chance para os autores se encontrarem. Muitas sessões muitos livros muitos autores amigos companheiros aí dessa caminhada é um momento bem interessante bem bacana. Entre uma fila e outra é preciso ter paciência mas o esforço é sempre recompensado. Esse contato direto com quem escreve com quem traz as suas ideias através do livro é sempre muito importante. Terapia para cães A acupuntura é uma técnica da tradicional medicina chinesa pode auxiliar no tratamento de dores e outros problemas de saúde animal. É o que a gente vê agora na reportagem da TV Fevalho. Branca chega agitada no colo dos donos. Há três anos ela teve uma hérnia de disco e perdeu os movimentos traseiros. Foi aí que precisou recorrer a um método conhecido entre os humanos. A questão do xixi era uma coisa que preocupava muito a gente porque ela perdia xixi o tempo todo e assim que ela começou a fazer acupuntura a gente já viu melhoras ela melhorou bastante. Aí pelo menos uma vez na semana ela se rende às milimétricas agulhas. Espetadas uma a uma elas são aquecidas com a mocha essa espécie de bastão de ervas que ativa diferentes pontos do corpo. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa e para os animais é indicada no tratamento de diversas doenças. São cerca de 10 agulhas por sessão que trazem principalmente mais qualidade de vida aos pets. Para cada animal a agulha é colocada em um ponto diferente de acordo com a doença que se quer tratar. A gente sempre faz uma avaliação antes do animal para ver como ele se encaixa nos padrões da medicina tradicional chinesa. E aí a gente estipula um protocolo de tratamento. Se é uma doença mais aguda normalmente a gente trata mais de uma vez por semana. Se é uma doença mais crônica a gente pode ver o animal uma vez por semana. E vai dependendo realmente da doença que o animal tem. O procedimento é feito em consultório e os preços são em média 10% maiores do que uma acupuntura para pessoas. Quando se fala de benefícios um dos principais é o combate à dor e os resultados podem aparecer já na primeira sessão. Se o animal sente dor já na primeira sessão ele volta para casa dorme se não dormia dorme a tarde inteira já fica bem mais tranquilo consegue relaxar que antes era mais difícil assim no alívio da dor é imediato mesmo. Além de se render as agulhinhas a branca também faz fisioterapia e não é nem preciso dizer se faz bem ou não basta olhar na carinha dela. É uma terapia incrível assim para quem tem um animalzinho paraplégico como uma branca assim sempre a gente vai recomendar vale a pena vale a pena com certeza. Bom a gente vai falando sobre a questão de animais quem tem um animal de estimação em casa sabe muito bem a variedade de produtos para animais que vão desde rações medicamentos até produtos de luxo o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo segundo a de acordo com a associação brasileira da indústria de produtos para animais e estimação como ter sucesso como ter sucesso nesse meio é o que a gente vai falar agora com o Arthur de Castro Fritien Bruder empreendedor da Kinos Technologies empresa incubada na Raiar da PUC aqui do Rio Grande do Sul boa tarde Arthur tudo bem? Boa tarde Marcelo tudo bem? Bom o que te levou então a investir nesse mercado pet segundo mercado brasileiro segundo mercado do mundo em relação a isso mas o que te levou a investir no pet no mercado pet primeiro por uma necessidade muito básica a gente começou a desenvolver o produto primeiro porque minha cachorra tinha comido o chão na minha casa então eu fiquei quatro meses de obra e era uma necessidade que se tinha de tecnologia pelo menos que a gente observou segundo obviamente que era o segundo maior mercado as exportações vêm crescendo muito e a gente desenvolveu um produto global exatamente para atingir todo esse mercado bom o que é necessário para colocar um novo produto no mercado até um mercado como esse até de certa forma é competitivo acredito eu o pessoal deve estar olhando olha o segundo mercado do mundo como é que é o que precisa para colocar um novo produto nesse meio a gente acredita que a diferenciação vai ser por tecnologia ou seja o teu produto ele vai ter algo diferente em relação aos outros ou vai ser por serviços hoje em dia a gente vê bastante pet shops dando banho de tosa ou aplicando medicamentos e muitas vezes tu tem um calendário do medicamento do teu cliente por exemplo pode ser uma boa avisando olha a vacina está chegando na data de dar e assim por diante ou produtos que realmente tenham tecnologia que é o que a gente se baseou tá ok então qual é o tipo de produto que vocês criaram a gente desenvolveu um brinquedo para cão e para gato que simula um animal aqui é o exemplo dele é uma bola ela é uma bola que tem movimento para todos os lados diversos tipos de luzes som e até cheiro e esse é o primeiro produto criado por vocês esse é o primeiro produto criado por nós então a expectativa de outras produções e outro tipo de produto que vocês pretendem criar sim a gente até também está com um produto um pouco mais simples que seria somente a casca externa dela que tem uma resistência muito forte e que no momento que tu pode botar a ração e o cão balança a bola ela vai caindo a ração e então deixa o cão também entretido e esse já está vendo qual a expectativa de aceitação como é que está vocês já estão já está no mercado qual é a expectativa como é que está essa questão eu posso dizer que ele está e não está a gente vai começar a vender ele em novembro as pré-vendas já estão sendo lançadas podem ser compradas pelo nosso site petjog.com.br e além disso a gente antes de colocar o produto a venda a gente já falou com 317 pessoas e empresas então o produto já teve uma aceitação muito boa por mais que ele ainda não esteja a venda e há como inovar hoje no mercado brasileiro? eu acredito que sim em todo um mercado que existe crise ou existe certa dificuldade a se inovar independente de seja novamente ou por tecnologia ou por um serviço muito bem qualificado pode-se ver que hoje em dia muito claro o problema de telefonia móvel que todo mundo poucas pessoas gostam do seu aparelho ou das suas ligações que nunca caem então aí sim existe uma oportunidade por exemplo vocês chegaram a sentir alguma consequência dessa questão de recessão foi sentido tu trabalhando com esse mercado de animais de estimação pet vocês sentem esse tipo de atingido? a gente diretamente ainda não sentiu o que a gente vê como tem muito contato com a indústria é que a indústria realmente tem sentido muito a gente vê empresas que faturavam em torno de 12 3 milhões por ano hoje em dia faturando em torno de 2 fechando o ano ainda então a gente realmente vê que a indústria sentiu mas a gente diretamente não não sentiu bom e uma dica o pessoal quiser investir quiser inovar mesmo até em momentos de recessão acho que o mais importante é procurar resolver um problema que é pelo menos que a gente se baseou resolver um problema resolver uma solução exatamente buscar uma solução e em geral uma solução que as pessoas não tenham pensado e que tu consiga validar isso consiga conversar para as pessoas por exemplo Marcelo será que tu tem um cão que realmente gostaria disso? Valia adiante colocar a sua ideia no mercado porque não adianta botar um monte de dinheiro numa ideia que na verdade quando tu chega para botar no mercado ela não vale nada está certo conversamos com o Arthur de Castro Frisch & Bruder que é empreendedor daqui nos tecnologies empresa incubada na Raiar da PUC aqui do Rio Grande do Sul Arthur muito obrigado pela tua gentileza e pela tua atenção aqui no canal aberto muito obrigado boa tarde boa tarde Santa Cruz do Sul na região central tem temporais nesta terça-feira a máxima é de 26 graus a condição é semelhante em Santa Maria os termômetros marcam 27 a tarde máxima de 27 também em Cachoeira do Sul onde a terça-feira vai ser de chuva com trovoadas veja a seguir projeto estimula a prática de rugby nas escolas de Cachês do Sul e também mais informações da Feira do Livro de Porto Alegre A Operação Deflagrada na manhã de hoje investiga a prática de extração e comercialização clandestina de palmito da espécie Jussara a ação do Ministério Público que leva o nome da espécie ameaçada de extinção cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e em municípios da região metropolitana Serra e Litoral Norte As investigações apontam que os suspeitos cortam palmito na mata nativa e cozinham na hora em acampamentos improvisados depois invasam e transportam produto para fábricas clandestinas onde recebem rótulos falsos A extração é feita dentro de unidades de conservação de municípios do Litoral Norte o que é proibido por lei Foram deferidas também medidas cautelares proibindo a comercialização desses produtos e suspendendo as atividades de três indústrias investigadas Além do impacto ambiental do corte ilegal em área de Mata Atlântica há risco à saúde humana já que o palmito se preparado sem condições de gente pode causar uma doença conhecida como botulismo botulismo e para falar sobre o assunto estamos recebendo aqui no estúdio o chefe da equipe de vigilância de alimentos da vigilância em saúde de Porto Alegre o Paulo Antônio Casanova Boa tarde Paulo Boa tarde Marcelo Bom, a gente viu na matéria a questão dessa questão dessa ação que foi praticada a respeito de combater a questão do palmito sem condições de higiene sanitária além do botulismo quais são o que pode causar se o palmito for consumido sem condições sanitárias Eu diria que dentre as conservas que nós temos o palmito sem dúvida é a mais perigosa e por que? Porque pelo método de fabricação dele e pelo tipo de produto ele exige um pH que não é tão ácido como outras conservas como por exemplo o pepino a cebolinha a pimenta que são conservas que são feitas em pH bastante ácidos abaixo de 2 2,5 o palmito pelas suas características se colocar num pH desses ele desmancharia então ele é colocado num pH mais próximo da neutralidade menos ácido nesse pH o esporo do clostridium botulínico ele tem condições de se desenvolver porque ele é uma bactéria que os esporos dele se desenvolvem em anaerobiose o que quer dizer isso? na ausência de oxigênio quando se faz a compota ou melhor a conserva de pepino ou de palmito ou de cebolinha ela recebe uma fervura é retirado o ar ali de dentro e é lacrado com um pH ácido você mesmo que exista algum esporum de um clostridium por exemplo ele não consegue se desenvolver no caso do palmito como o pH ele é mais alcalino mais puxando para o base ele não não sofre a ação do pH e possibilita a ausência de oxigênio e um pH adequado esse clostridium vai desenvolver esse esporo vai se desenvolver e a pessoa ao ingerir pode adquirir a doença do botulismo e ela é uma doença que na sua grande maioria termina levando a letalidade pode levar a morte então com certeza há grandes relatos de pessoas que vieram morrer de botulismo porque na maioria das vezes quando se tem um diagnóstico ele já é tardio e ele leva a uma paralisia da musculatura então a pessoa morre por vamos dizer assim asfixia porque os músculos intercostais paralisam e a pessoa não consegue mais respirar então é uma doença de difícil tratamento na maioria das vezes vai a óbito e com custo altíssimo tanto do ponto de vista econômico para o sistema de saúde como do ponto de vista emocional para as pessoas envolvidas bom de que forma o pessoal pode comprar produto e se a pessoa perceber alguma irregularidade como ela deve proceder bom a primeira coisa assim procurar marcas mais conhecidas né ao adquirir o produto observar na conserva se ela está bem límpida se ela transparente se ela não tem turvidade né e a gente recomenda sempre antes de consumir mesmo esses palmitos ferve ele em banho-maria por uns 10 15 minutos né que com isso a gente reduz bastante a possibilidade e se percebeu com regularidade entre em contato pelo fone 156 o Fala Cidadão que é a fonte de reclamação no município de Porto Alegre e a gente está à disposição sempre para ir atrás do resolver o problema com certeza está certo conversamos com Paulo Antônio Casanova que é chefe da equipe de vigilância de alimentos da vigilância de saúde de Porto Alegre Paulo muito obrigado pela tua gentileza de atenção aqui conosco no canal aberto obrigado Bagé na região da Campanha tem uma terça-feira de chuva com fortes rajadas de vento a máxima atinge a marca dos 25 graus temperatura de 25 também em Pelotas onde o tempo fica fechado e chuvoso Rio Grande tem pancadas de chuva ao longo do dia a máxima não ultrapassa os 24 graus Bom nosso assunto aqui no canal aberto é esporte e é com o Farid Germano filho boa tarde Farid boa tarde Marcelo boa tarde aos nossos telespectadores do canal aberto e nós começamos o esporte falando do Jirgis no futsal o grande destaque foi Caxias do Sul que ganhou no masculino e no feminino as finais aconteceram neste final de semana em Uruguaiana e entra manda aí os jogos de integração das pessoas idosas do Rio Grande do Sul reuniram 1.440 idosos de 25 municípios com muito esporte e cidadania bom agora a gente vai mudar o assunto e vai falar de rugby um esporte que até alguns anos atrás era pouco conhecido está cada vez mais conquistando praticantes e justamente com a proposta de encontrar novos talentos um projeto leva o rugby até as escolas mas de uma forma um pouco diferente que forma é essa veja na reportagem da TV Caxias competição sim mas também muita diversão isso tudo durante os dois dias do festival de tag rugby etapa municipal que classificou seis times em três categorias diferentes para o torneio estadual que ocorre em Novo Hamburgo na próxima quarta-feira neste esporte ao invés de derrubar o oponente o atleta precisa arrancar uma das faixas que ele leva na cintura reunindo cerca de 220 crianças de dez escolas aqui no município o festival contou com times mistos de meninos e meninas que além de aprender muito sobre o esporte ainda conseguiram se divertir praticando o tag rugby para o diretor técnico do Serra Rugby que promoveu o evento já é possível identificar futuros atletas do rugby mesmo tão jovens o rugby é um esporte totalmente diferente aceita todos os biotipos e a gente percebe nas crianças uma habilidade física uma habilidade uma força velocidade visão de jogo então aqui a gente já consegue observar futuros potenciais para o esporte e foi justamente pensando em incentivar cada vez mais a prática deste esporte dentro das escolas que o festival foi criado a ideia partiu de capacitar os professores para que eles fossem os formadores de novos atletas nas escolas e esse festival traz com que eles treinaram o ano inteiro e hoje estão se divertindo jogando rugby aqui nesse campeonato a primeira edição do festival de tag rugby aconteceu ainda em 2013 e a expectativa agora é que a partir do ano que vem além da etapa estadual seja realizado também o torneio a nível nacional mais uma forma de motivar os jovens a praticar esportes principalmente aqueles menos conhecidos mas que já conquistaram atletas apaixonados muito legal o projeto né o rugby vem sem dúvida nenhuma ganhando a cada dia mais adeptos no Brasil e muito especialmente aqui no Rio Grande do Sul e como a TV é a TV de todos os esportes você tem rugby não só aqui no canal aberto mas todos os sábados também no nosso TV Esportes às duas da tarde no canal aberto vamos falar de futsal e nos dá a honra da sua presença ao presidente da Federação Gaúcha de Futsal César Cabral presidente boa tarde prazer em tê-lo aqui na TV boa tarde prazer é meu como é que anda o nosso futsal futsal do Rio Grande do Sul que é um dos um dos de maior tradição no Brasil como é que anda o futsal na Liga Nacional na Liga Nacional nós temos um jogo decisivo agora domingo em casa do Arbosa que casa lotada a CBF vem muito bem no campeonato e a gente acredita que que eles vão passar na fase pra próxima fase falar em casa lotada no futsal é quase uma redundância né é quase uma redundância as casas estão lotadas os ginásios estão lotados o público tá participando muito tá muito bonito porque o futsal no interior e a gente a nossa TV vai a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul ele muito mais do que um esporte ele é um encontro da sociedade é um divertimento é um lazer é um acontecimento semanal que tem a cidade né presidente é o local onde a comunidade se encontra onde se vê se enxerga e curte o esporte curte o futsal então nós estamos vendo cada vez mais o número de público comparecendo mais as quadras e os ginásios e esses clubes que estão se destacando no Rio Grande do Sul em nível de estado em nível de Brasil que atenção que olhar eles dão pras categorias de base olha o olhar é quase total né porque é onde que nasce onde que é a vertente do futsal nesse momento acontecendo esses finais sub 9 sub 11 sub 13 e cada ano que passa a gente vê um acréscimo uma algo mais sempre acontecendo no bom sentido no prol do esporte e uma integração maior dessa gurizada nova ainda certo o que que o futsal tem de competições hoje no estado olha hoje nós temos quase todas as categorias no estado né temos a série ouro série prata bronze e todas as outras categorias de base iniciando com a menor que é a sub 9 né e até as categorias maiores que é o profissional que a gente vai dizer assim que seria a série ouro certo para encerrar o Rio Grande já teve grandes equipes continua com o mesmo nível presidente continua com o nível até melhor melhor melhorou até melhorou nós temos a CBF o Atlântico né a Soeva a LAF o Atlântico nada mais nada menos campeão do mundo campeão mundial esse ano que a gente deve louvar e parabenizar que foi uma grande conquista para o estado hoje nós temos três campeões mundiais né CBF o internacional né e agora o Atlântico muito bom presidente César Cabral presidente da Federação Gaúcha de futsal TVE com as portas abertas parceiro do futsal como o futsal é parceiro da TVE e conte com a gente isso aí acho que quando que vem nós vamos mostrar muito muito futsal na TVE ainda mais ainda mais obrigado presidente ok Música 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 E nós vamos novamente à Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, para falar com a Lívia Guilhermano. Lívia, com você que tem mais informações. Marcelo, vamos falar de histórias? Eu vou ler um trechinho rapidinho para vocês. A importância de uma família unida. Era uma vez, em um dia muito ensolarado, uma menina muito linda, chamada Lívia, cujo apelido era Lili. E todas a adoravam, pois ela era muito inteligente, carinhosa, bonita, gentil e tinha um lindo sorriso. Bacana, né? Pois é, essa história não é minha, não, apesar de eu também me chamar Lívia. Essa história é da Eduarda Tomazel, que está aqui ao meu lado. Ela escreveu durante o tempo em que ela estava internada no Hospital da Criança Santo Antônio, na Santa Casa de Porto Alegre. A história da menina Lívia está no livro Metamorfose 2, Histórias de Nossas Vidas, que reúne crônicas, poemas e contos de 20 pacientes internados no hospital, mas que já receberam alta. E é o caso da Eduarda. Então vamos conversar com ela. Eduarda, conta pra gente que história é essa, a história da menina Lívia. É uma história de uma menina chamada Lívia, né? Cujo apelido era Lili. Que ela tinha um balanço na casa e ela adorava brincar muito. Daí a sua irmã mais nova, né? Ela queria brincar junto, só que ela não deixou. Daí sua irmã ficou internada no hospital. E daí que a Lívia começou a dar mais importância pra ela e percebeu que ela fazia parte da sua vida. Daí quando Lívia saiu... quando sua irmã saiu do hospital, Lívia começou a dar mais importância, começou a brincar com ela. E daí a mãe delas ficou muito feliz, né? Pois tem uma família unida muito importante no dia de hoje. Que bacana, né? Fala então da importância da família. E como foi receber esse convite de escrever uma história? Ai, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Também publicar num livro, não é mesmo? Foi a primeira vez? Foi. Descobriu a escritora. A tua mãe tava me contando, a mãe da Eduarda tava contando antes, que tem uma torcida grande pra que ela seja a escritora no futuro. Tem esse desejo, Eduarda? Sim, tenho. Tá certo. Muito obrigada. Aqui ao meu lado também está a Hilda Simões Lopes, que é a coordenadora do projeto Hilda... Metamorfose. É, do projeto Metamorfose. Hilda, como é que foi então esse trabalho com as crianças no hospital de despertar o escritor nelas? Uma caminhada, uma caminhada que já vem mais ou menos há três anos e que nasceu do desejo da direção do hospital de levar arte pro hospital da criança. E, casualmente, esse era um desejo meu, enquanto professora de criação literária e muito consciente da força da palavra escrita no auxílio à transformação da pessoa, Eu tinha muita vontade de levar isso para adolescentes, crianças em tratamento de saúde. De que forma você percebeu que ajudou no tratamento das crianças a aproximação com a literatura e com a escrita? É incrível. Nós teríamos, assim, vários casos. Agora, um particularmente, que é de um menino que está saindo nesse livro agora, que é o segundo livro, ele tinha saído da UTI com um problema sério e ele tinha perdido os movimentos. E nós começamos a ter contato com ele e ele apenas, com a cabeça, ele nos fazia que ele queria, sim, trabalhar conosco. E, bem, aí nós, porque nós vamos todas as segundas-feiras ao hospital. Sou eu e mais duas amigas, projeto Metamorfose desenvolvido com três professoras, né? E apaixonadas pela arte. E, então, daí eu fui trabalhar no outro quarto, combinamos de voltar na outra semana e esqueci o material no quarto dele e a Helda, uma das minhas companheiras foi buscar no quarto desse menino. E, quando ela chegou lá, ele tinha pedido para a mãe sentar a cama, ele estava com o papel, com a maior dificuldade, tentando escrever a letra do nome dele. Ele já é um adolescente, mas aquilo foi um caminho que se abriu para ele, né? E, então, daí a gente seguiu trabalhando e, enfim, ele só conseguiu escrever um agradecimento que saiu no livro e agora ele está escrevendo fluentemente. Que bom, então. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, Hilda. O livro, então, vai ser autografado às quatro da tarde no Memorial do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dizer que o livro é dado, ele é distribuído, porque nós temos o patrocínio da Unicred e o objetivo é esse. Nós distribuímos gratuitamente em todo o hospital e hoje também ele vai ser distribuído, porque é para mostrar para as crianças doentes que elas podem olhar a vida por outros caminhos também. Tá certo, muito obrigada. Parabéns para vocês. Bom, e a gente fica por aqui, então. Mais informações da Feira do Livro, no segunda edição, às sete e meia da noite. E nós voltamos amanhã, à uma da tarde, no Canal Aberto. Marcelo, é com você. Tá certo, muito obrigado, Lívia. Canal Aberto volta amanhã. Nesta quarta-feira, a gente vai discutir as novas regras para a aposentadoria e uma campanha que vai oferecer testes gratuitos para a detecção de diabetes. Além de esporte, cultura e um pouco mais da Feira do Livro. Uma boa tarde para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho